oi estou em um evento da avena em são paulo eu fui convidada pela marca para conhecer novidades e lançamentos pensados para a pele dos brasileiros produtinhos né de cuidados com a pele porque nunca é demais cuidar e proteger a nossa pele do sol é principalmente agora está chegando o verão aí a gente tem que redobrar os cuidados com a nossa pele e eu gostei bastante dos lançamentos gostei bastante do que eles apresentaram aqui pra gente hoje e eu achei que valia super a pena compartilhar com vocês também um vídeo aqui no canal e que lugar maravilhoso né gente olha isso essa piscina que sonha essa casa ali tem um espaço para a gente fazer fotos daqui a pouco vai rolar uma apresentação ali dos produtos posso contar um babado pra vocês mas essa daqui é nada mais nada menos a mansão que a Hebe Camargo morava que lugar lindo gente acabei de descobrir esse babado nossa é linda demais aqui aqui também a gente tem que se fazer fotos a mim que a gente está pensando aqui né gente está esperando a gente fazer fotos comoata aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó Ali estão as meninas da Sigamax Elas estão personalizando as necessaires Que eu mostrei pra vocês Eu escolhi a minha necessaire xodó E elas personalizaram com o meu nome Muito bonito o trabalho delas Olha só, essa malinha aqui Foram elas que personalizaram A eficácia que nos permite de optimizar Qualquer que seja os nossos cuidados A nossa água termal é um centro de estúdio Para nós que é a estação termal de Avene Lá no sul da França Onde mais de 3 mil pacientes estão atendidos cada ano E tratados de sofrimento de pele Então a pele é o coração da marca Ultra Malavent E um dom Esses dois fundamentais Nos dão um dom Nos conferir um dom O dom de acalmar E de trazer alívio Conforto e suavidade Para todas as necessidades De nossas peles Das lectoras de vocês E o seu interlocutor Mas isso começa com uma boa limpeza Não é? Vamos fazer uma equação juntos Eu sei que essa palavra dá medo para todo mundo Inclusive eu Mas isso é uma equação que nos interessa todas Porque é a equação da saúde e beleza da pele Temos uma rotina que espero todo mundo aqui faz Que é um, higiene Dois, um cuidado Que seja hidratação, ansiedade E de manhã um protetor solar Então isso é a equação da saúde e beleza da pele Mas se a gente tira o passo 1 Que é a higiene Não faz mais sentido Por quê? Porque você não vai colocar Um cuidado Um protetor solar Sobre uma pele que vai ficar suja Não é? Então não faz mais sentido Se você não limpou a pele É o primeiro passo E a super novidade da Avene É esse lançamento aqui Um protetor solar de alta proteção UVA e UVB FPS 70 Toque seco Textura leve e confortável Livre de óleo E pode ser aplicado perfeitamente em peles oleosas Ele está disponível em duas opções Com cor Que é esse que tem a marquinha marrom na embalagem E sem cor Que é esse que tem a marquinha azul Esse gel aqui de limpeza do rosto e do corpo Está com novas embalagens Gente Esse gel já existe Porém Agora a marca está lançando também Essa embalagem aqui Com 150ml Outro produtinho Que eles apresentaram aqui pra gente É esse sabonete em barra Que se eu não me engano Ele é na mesma versão daquele sabonete em gel Só que essa daqui é a versão em barra E esse sabonete aqui É recomendado pela marca Para as peles oleosas Um dos meus produtos queridinhos da marca É essa água termal Que já ganhou um post lá no blog Já citei ela várias vezes aqui Em outros vídeos no canal É essa água termal Ela é assim Perfeita pra hidratar Pra acalmar a pele Pra refrescar Agora pra essa época de verão Assim Ela é maravilhosa Gente Quem tem pele sensível Assim Principalmente Precisa testar essa água termal A Avene traz agora também Esse hidratante Alto bronzeador Numa textura em gel Muito mais leve E que também pode ser aplicado Em peles sensíveis E aí O que vocês acharam Das novidades Dos lançamentos Me conte aqui nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você curtiu Me dá um joinha E também Não deixe de se inscrever no canal Para acompanhar As novidades Um beijo E até o próximo vídeo